A forte chuva causou transtorno em Pará de Minas, aqui na região central. Várias ruas e avenidas foram tomadas pela água. Enxurrada ladeira abaixo. Ruas que viram rios. Carros e motos quase encobertos. Alguns motoristas enfrentaram a correnteza e a água lagou parte da antiga rodoviária da cidade. Galera, olha aí, a antiga rodoviária. Comerciantes ficaram ilhados. Alguns se encolheram na calçada esperando a água abaixar. A mulher que faz as imagens ironiza a situação. Esse é o nosso Pará de Minas, hein? O temporal foi registrado no início da noite dessa quinta-feira em Pará de Minas, na região central de Minas Gerais. Várias ruas e avenidas ficaram alagadas. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 30 milímetros. Apesar dos transtornos, não houve feridos. Apenas uma família precisou deixar o imóvel depois que o barranco perto da casa desmoronou. A previsão é de mais chuva nos próximos dias.